A justiça eleitoral vem contribuindo sobre maneira para o aprimoramento da democracia, com a condução do pleito, aperfeiçoando a eleição no seu aspecto moral. A cada ano, mais e mais, estão melhorando o sistema de votação, de totalização em toda a logística que envolve o pleito. Em breve nós estaremos a digital como forma de identificar o eleitor, para que a gente tenha mais segurança ainda na identificação do eleitor. Nós ainda temos falhas, mas somos humanos, é natural que tenhamos falhas. E o progresso eleitoral vai estar sempre presente. Ainda é preciso discutir o financiamento público de campanha. Assunto tão polêmico entre aqueles que se ocupam da eleição. E a justiça eleitoral não atua sozinha. É preciso outras instituições para que se cumpra bem a função. E em qual não foi diferente. Sempre é oportuno lembrar e enaltecer a dedicação de outros profissionais que tiveram ao lado da justiça eleitoral, o exercício de suas funções, ajudando a boa condução do pleito. Lembra a dedicação do Ministério Público Eleitoral, aqui encabeçado pelo Dr. Robson Timbó, sempre presente nas diligências que se fizeram necessárias. A Polícia Militar, aqui capitaneada pelo Tenente Bertoleza, nós tivemos a necessidade do batalhão de choque. E, através dos seus comandantes, a Polícia Militar prestou um grande serviço para o pleito eleitoral de Icó. E na pessoa do capitão Gerluso, que esteve presente em um período de tempo maior e no dia das eleições, eu gostaria de parabenizar a Polícia Militar e agradecer pelos serviços que foram prestados aqui durante o pleito. Eu enalteço também o trabalho da Polícia Civil, que por meio da sua superintendência nos presenteou com alguns escrivães e inspetores que fizeram também diligências no dia do pleito, ao Dr. Marco Sando, ao Dr. Adriano e à Dra. Mello, que trabalham aqui no Icó e também durante todo o pleito, fizeram diligências que foram importantes para que a gente pudesse garantir o máximo de lisura. A Polícia Rodoviária Federal, na pessoa do Fabiano Pinheiro, que está aqui presente, que também realizou diligências voltadas para garantir a lisura do pleito. Eu agradeço à imprensa, aqui presente, à Rádio Papagaio, à Brasil FM, que também nos ajudaram na divulgação de ações que estavam sendo realizadas pela Justiça Eleitoral, ao treinamento de mesários e todo o processo eleitoral que estiveram sempre presente e serviram de ajuda para levar a informação para a população. Os advogados das coligações também nos ajudaram bastante para que a gente apaziguasse os ânimos quando a gente achava que não seria possível. Então, eles serviram e intermediaram essas negociações para que a gente tivesse um pouco mais de tranquilidade. Eu lamento um pouco que, nas vésperas e no dia da eleição, nós não tivéssemos a presença da Polícia Federal. A Polícia Federal não nos apoiou, não se fez presente aqui antes da eleição e no dia. Mas eu não posso esquecer o pronto apoio da instituição, da Polícia Federal, quando, depois do pleito, alguns insatisfeitos com o resultado do processo eleitoral, questionaram a idoneidade das nossas unas. Nesse momento, a Polícia Federal se fez presente. E o delegado Francisco de Assis Cacho Bonfim veio pessoalmente aqui, aí com os seus agentes e os seus peritos, e nos deu aquele apoio que nós precisávamos. Foram muito solícias, muito eficazes. Eu agradeço ao nosso pessoal de apoio e a todos os mesários. E ao pessoal do cartório eleitoral, a Francitânia, o Hendrik. Não em meu nome eu faço esse agradecimento, mas um agradecimento em nome da população mesmo. Porque eles não fizeram nada pra mim pessoalmente. E eu lembro que eles foram muito além das obrigações. A gente pode pensar que esse pessoal recebe salário pra isso. Mas o que eu presenciei, o que eles fizeram, foi muito mais do que a obrigação deles. E um deles chegou na minha sala, uma vez, em uma ocasião, aos prantos, em lágrimas. Emocionado e muito contrariado por ter sido agredido no meio da rua, quando ele estava trabalhando durante a eleição. Mas me alegrou muito, porque mesmo tendo sido agredido e sofrido aquela intimidação, ele se prontificou a continuar exercendo a função da forma que ele vinha exercendo e a fiscalizar a propaganda eleitoral da forma que ele vinha fiscalizando. Isso muito enaltece a figura do funcionário da justiça eleitoral, porque ele vestiu a camisa mesmo. E, eu repito, ele foi muito além das obrigações dele. São essas pessoas, públicas ou não, que realmente fazem a diferença. que trazem para o nosso país a esperança de que se torne um lugar melhor para viver. É por isso que hoje, nesse dia de coroamento e de encerramento do pleito, eu convido os senhores, diplomados, para que façam muito mais que suas funções, trabalhem mais que as horas previstas, se dediquem ao máximo, exerçam o cargo com probabilidade e compromisso com a coisa pública. O povo de Col merece esse esforço. Muito obrigada. Boa noite. Obrigada.